Louvor caipira Nós vamos cantar uma canção que se chama Casa de Deus, vamos lá Você vai cantar assim ó Sou casa de Deus Casa de Deus Eu sou Sou casa de Deus Casa de Deus Eu sou Posso ouvir a igreja cantando? Vamos lá Sou casa de Deus Eu sou Sou caça de Deus Caça de Deus Eu sou Repare na letra igreja Esses versos agora foi escrito por pastor do Celino Arruda Pastor da Assembleia de Deus de Pátima do Sul no Mato Grosso Toda obra que Deus faz Nunca é feita pelo rumo Ele sempre esquadrinha Ajeita e põe no brumo Não existe gambiarra Deus começa e termina Batendo onde o brumo esbarra Deus sempre faz obra prima Você que está em construção Ouça agora nos meus versos Quem pegou a empreitada é o arquiteto do universo Canta a igreja Canta a igreja Canta a igreja Fica firme na verdade Não vai com a enxurrada Cada um de nós aqui É uma casa do Senhor Ele só faz melhoria É caprichoso morador Quem precisa de reforma Ele hoje vai fazer Tem que estar dentro das normas Pois o brumo vai descer Eu quero a igreja Sou casa de Deus Sou casa de Deus Eu sou Tem pessoas que não estão cantando Você está tão triste assim Será que custa para você cantar o Senhor? Sou casa de Deus Eu sou Essa parte eu dedico aos pastores e obreiros desta igreja A igreja é um edifício Qual edifício? Não esse Esse aqui é o templo Estou dizendo esse edifício A igreja é um edifício Cristo a pedra angular Sendo bem fundamentada Pastor João Pra crescer tem que ajustar Pastor Andrino Quem sair da posição Quem sair da posição No prumo vai esbarrar Pra ajeitar a construção Deus bate e põe no lugar A correção é doída Mas traz um bom resultado Quem olhar pra tua vida Vai te ver Venha pro mar Quero ouvir a igreja Sou casa de Deus Casa de Deus Tá muito bonito Tá bonito Deus O Senhor tá recebendo Eu creio nisso Sou casa de Deus Casa de Deus E termina o louvor Com essa frase Que começa triste Mas acaba feliz Casa que virou tapera Deus não é um morador Tá nas mãos do inimigo Inquilino enganador Mas se você abrir a porta E deixar Jesus entrar Despejando o inimigo Tudo novo se fará Deus é especialista Muda toda a estrutura Pega um homem da verão E faz uma nova criatura Sou casa de Deus Casa de Deus Eu sou Sou casa de Deus Agora eu vou fazer Pra terminar uma declamação Você que é adolescente Não sabe o que é declamação Declamação é uma fala rimada Que os antigos usavam Nas músicas Eu vou imitar um velhinho Lá da minha região Ele teve um encontro Com Jesus Bem velhinho E ele disse assim Vou falar igual ele fala Nosso corpo é uma coisa Foi feita pra Deus morar Mas ele só entra nela Se nós abrir e convidar Eu sofri foi muito tempo Muito tempo sim senhor Nas mãos do inquilino Que tanto me maltratou Me deixou um taberão Rancho velho Escancharando Foi aí que Deus chegou Eu abri e ele entrou E hoje Tudo tá mudado Aleluia Canta a igreja Sou casa de Deus Casa de Deus Vamos fazer um eu sou bem caipira Homenageando esse momento de viola no culto Vamos fazer um eu sou bem caipira Vamos fazer a tremida no final Eu sou bem caipira Toda a igreja vai Eu sou bem caipira Aleluia Bendito é o nome do Senhor Amém?